Olá, boa noite. Estamos no ar com o Brasil em Pauta. O aquecimento global vem sendo cada vez mais falado por autoridades políticas, organizações não governamentais e a sociedade civil. Viver em um mundo mais limpo e com florestas em pé é um desafio para as nações. O Brasil, dono da maior floresta tropical do planeta, é um dos 103 signatários do Compromisso Global de Metano, firmado durante a Cúpula do Clima das Nações Unidas, realizada ano passado na Escócia. A meta do grupo é reduzir em 30% as emissões de metano na atmosfera até 2030. Sobre os desafios do Brasil e as ações que já estão em andamento para cumprir esse grande acordo mundial, vamos falar agora com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, convidado desta edição do Brasil em Pauta. Muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigado, obrigado por poder falar um pouco o que é esse acordo do clima, o que são ações do governo federal em relação ao meio ambiente. Tá certo. Ministro, a gente já começa pedindo... Eu peço para o senhor explicar para quem está nos assistindo. O que é esse gás metano? De onde vem? Quais são as consequências? O mundo tem um acordo do clima que fala da redução de emissões de gases de efeito estufa. O metano é um desses gases considerados de efeito estufa que o mundo procura reduzir as suas emissões. Qual é o objetivo desse acordo e qual é o objetivo para a gente achar uma solução para isso? A solução está na redução da emissão de gases através de oportunidades como essa que a gente está lançando agora, a oportunidade de redução de emissão de metano, criando biogás ou biometano. Ministro, mas antes mesmo desse acordo do metano, o Brasil já tinha iniciativas? Explica para a gente. O Brasil tem iniciativas que já vinham dentro dos compromissos nacionais determinados, que é um compromisso de redução de emissões de gás de efeito estufa, nessas iniciativas já havia redução de metano como uma das atividades lá dentro, especialmente na agropecuária. A agropecuária tem um programa chamado ABC, Agricultura de Baixo Carbono, que deve reduzir 1,3 gigatoneladas de emissões de gás de efeito estufa e, dentre elas, o metano. O Brasil agora está fazendo um programa específico para redução de metano de origem de resíduos orgânicos, especialmente de aves, suínos, cana-de-açúcar e aterros sanitários, reduzindo a quantidade de gás metano gerado por esse tipo de lixo. Serão transformações institucionais, incentivos econômicos, redução de impostos para a montagem da infraestrutura dessas usinas de biometano e biogás e financiamentos específicos para esse setor, para que esse setor aproveite essa oportunidade, que é muito importante para o Brasil transformar aquilo que você comentou inicialmente, os desafios de mudança do clima, se transformar em soluções climáticas, soluções climáticas lucrativas. Essa é a melhor forma para você fazer uma transição para uma nova economia verde. Nós temos uma regulamentação que foi feita agora, um marco legal de resíduos sólidos foi feito em janeiro pelo Ministério do Meio Ambiente. Dentro desse marco legal, nós temos que tratar os resíduos, tratar aquilo que é lixo. E dentro desse lixo, nós temos muito resíduo orgânico, muito lixo orgânico. É lixo virando energia? É lixo virando energia, é lixo virando combustível. O grande desafio que o mundo tem, nós participamos do acordo do clima. Dentro desse acordo do clima, na Escócia, em Glasgow, nós assinamos um acordo em que mais de 100 países aderiram ao acordo de redução de 30% do gás metano. O Brasil vai fazer sua parte nesse acordo. Somente com a redução de emissão de metano desses setores que eu citei, o Brasil pode atingir uma redução maior do que 30%. Transformar lixo em energia, transformar lixo em combustível. Ministro, a gente pode ver aí no metano uma oportunidade para o agro? O senhor falou um pouquinho sobre isso agora. Sim. O agro é responsável por geração de resíduo orgânico em grandes quantidades, açúcar e álcool, aves e suínos. E o agro pode transformar, como já está fazendo em pequena escala, transformar aquilo que era resíduo, aquilo que era resíduo da suinocultura, está se transformando em energia, em biogás. Eu fui visitar o Paraná e ali você vê que a tecnologia já existe. Nós precisamos dar escala a essa tecnologia. É para isso que vem o programa Metano Zero, baseado em resíduos orgânicos, em lixo orgânico da agricultura, que é um grande exemplo de expansão agrícola, ao mesmo tempo redução de emissões. O senhor falou que visitou o Paraná, mas o senhor tem rodado o Brasil aí, o senhor está vendo experiências aí. Conta para a gente. Eu acabei de passar em Ribeirão Preto para ver um caminhão de 74 toneladas a biometano, um ônibus a biometano, um caminhão, um importante caminhão de 74 toneladas significa que é um caminhão com bastante potência. O desafio era conseguir caminhões, veículos pesados com a potência, mantendo a potência, utilizando o biometano ou utilizando o gás. E a tecnologia já está aí. A indústria já está com essa tecnologia disponível. Outro importante veículo são os tratores. Os tratores a biometano. Uma empresa lançou aqui no Brasil um trator exclusivo a biometano. Você pode usar o gás, o gás gerado na própria propriedade, para abastecer esse veículo e assim reduzir o custo que você teria com o diesel, agora produzindo o seu próprio combustível, que seria o biometano. Quer dizer então que o acordo do metano vai gerar energia, combustível e emprego? Exatamente. Aquilo que no primeiro momento parecia um desafio, o desafio parecia que ia reduzir as atividades no Brasil, como você reduz as emissões de uma atividade, uma vez que o metano vem de uma atividade, muitas vezes uma atividade humana. Então, quando você fala em redução, no primeiro momento todo mundo fica preocupado se a gente vai reduzir a atividade econômica. O governo federal entendeu a necessidade de participar do Acordo Clima, reduzindo as emissões de metano, mas o Brasil, por características naturais e econômicas, tem oportunidades nesses desafios, trazendo soluções climáticas, soluções climáticas lucrativas para quem fizer essa redução. Então, imagina que você vai poder reduzir as emissões, como eu visitando o Paraná, eu fiz uma visita a um pequeno produtor que estava recebendo 4 mil reais, porque ele tratava o resíduo e jogava numa usina de biogás e recebia pela energia gerada por esse resíduo. Todo mês ele recebendo mais 4 mil reais, podendo assim expandir a sua atividade de suinocultura, porque antes ele não podia expandir, porque tinha uma limitação de quantidade de resíduos que ele gerava naquela pequena propriedade. Agora não, ele está aproveitando as duas coisas. Ele está conseguindo expandir a produção de alimentos, ao mesmo tempo que ele reduz a emissão de metano na atmosfera. Então, o governo federal entende que os desafios mundiais climáticos são muitas vezes oportunidades para os brasileiros gerarem emprego verde e crescimento verde. Ou seja, o governo está reconhecendo quem preserva. Nós estamos reconhecendo, nesse modelo que nós fizemos, a gente tem que reconhecer quem faz uma boa atividade. Reconhecer um pequeno produtor ou um grande produtor, por exemplo, no oeste do Paraná, que eu visitei algumas cidades, reconhecer que aquela atividade cuida do meio ambiente. Aquela atividade, além de produzir alimentos, além de produzir a suinocultura, você consegue produzir cuidando do meio ambiente. Ali foram vários exemplos bons que eu vi no oeste do Paraná. Eu visitei Toledo, Cascavel, Ouro Verde, Entre Rios e Santa Helena. Lá deu para a gente perceber que tem muita tecnologia. A tecnologia já está em execução. A tecnologia já é uma realidade. Olhando para esse setor e olhando a oportunidade, o Brasil ainda não aproveita 98% daquilo que é resíduo orgânico nessas atividades que eu comentei. E o governo federal quer expandir isso. Expandir e mostrar ao mundo que nós podemos produzir ao mesmo tempo que preservar. Para expandir, terá parceria com a iniciativa privada, ministro? O governo federal, o Ministério do Meio Ambiente, entende que é o setor privado que irá fazer essa transformação. Nós desenhamos políticas públicas, mas é o setor privado que irá transformar a realidade. É o setor privado que irá transformar a economia hoje, baseada em combustíveis fósseis, numa economia neutra em emissões de gás de efeito estufa. É o setor privado, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, que irá aproveitar essas oportunidades e fazer com que isso ganhe escala, que isso ganhe volume, que a gente possa aproveitar o máximo de biometano ou biogás, energia, a bioenergia que vem do biogás, e o biometano é um combustível que pode substituir o diesel nos veículos pesados. Nós entendemos que essa oportunidade está dada e o Brasil tem que aproveitar ela para sim conseguir gerar crescimento, crescimento verde, geração de empregos verdes aqui em todo o território. Existe a previsão de linhas de financiamento para essas pessoas? O Brasil tem uma linha de financiamento já dos bancos oficiais e agora vai ter uma linha ampliada pelo Banco dos BRICS, que é um novo banco de desenvolvimento, com 2 bilhões e meio de dólares de financiamento. Nós temos o Fundo do Clima também com recursos de financiamento para redução de emissões e os bancos oficiais têm um total de praticamente 400 bilhões de reais em linhas de financiamento de crescimento verde. Nesse programa especificamente, nós estamos olhando linhas de crédito específicas para biometano e, mais importante, a redução de impostos federais sobre a isenção de impostos federais sobre equipamentos de infraestrutura para montar essas usinas de biogás e biometano. Tá certo, ministro. A gente vai fazer um pequeno intervalo. A gente volta daqui a pouco a conversar com o ministro Joaquim Leite sobre essa redução de emissão de metano. A gente volta daqui a pouco. Não, saia daí. Estamos de volta com o programa Brasil em Pauta, hoje com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Ministro, a gente terminou o primeiro bloco falando sobre projetos que já enxergam o lixo como uma preciosa matéria-prima aí para a geração de energia. O senhor rodou aí o Brasil vendo experiências de sucesso. Conta mais para a gente. Eu rodei o Brasil. Eu fui até Ribeirão Preto, em São Paulo. Fui até o Paraná, Toledo e Cascavel, no Paraná. Fui até Barueri, em São Paulo também, do lado da capital. A gente conseguiu enxergar ali tecnologias que já estão funcionando, tecnologias reais, que podem tomar escala e podem ser multiplicadas em outras regiões. O que eu encontrei? Tecnologia pronta para absorver aquilo que era um lixo, que era considerado lixo, que não tinha valor econômico, agora se transformando em energia. Especialmente biogás e biometano. A minha viagem foi ver um aterro sanitário que estava sendo montado em São Paulo. Esse aterro sanitário ia pegar o lixo e transformar aquele lixo em energia, que eu acho que é uma forma bastante interessante de você trazer valor àquilo que é lixo. Do outro lado, eu fui ver atividades agrícolas. Uma, cana-de-açúcar. A operação do setor, o setor suco energético agora, porque você está produzindo muita energia a partir dos resíduos do setor de cana-de-açúcar. Aí já são investimentos maiores, porque as unidades são grandes e tem um volume relevante de resíduos. Então, você está falando de investimento aí de 200, 300 milhões de reais para gerar biogás e biometano. Um desafio agora, o próximo desafio que já está solucionado por tecnologia é transformar o biogás, que é um gás que tem 54% de pureza. E um biometano, que é um gás que tem aí 94% de pureza. E esse sim pode substituir o combustível, o diesel nos veículos pesados. Imagina caminhões, imagina tratores, embarcações que podem ser movidas a biometano. Isso é uma solução fantástica. Você tinha o resíduo de um lado, que geraria o metano se não fosse trabalhado e não fosse reduzido, sendo transformado em combustível do outro. Que aí você está substituindo o diesel, que é um combustível fóssil que também estaria emitindo gás de efeito estufa. Então, a soma dos dois é uma equação muito boa, onde você transforma o lixo, aquilo que é lixo, em energia e combustível. Então, nas usinas de açúcar e álcool aí, eu consegui ver essa atividade já sendo implementada e acho que o Brasil tem um potencial gigantesco nesse setor. Outro setor importante foi a suinocultura, no oeste do Paraná. Eu fui ver um pequeno produtor de suinocultura e uma grande cooperativa. Uma cooperativa que fatura 17 bilhões de reais por ano, os dois usando tecnologias para transformar aquilo que era resíduo em biogás e biometano. Importante. Importante entender que hoje a tecnologia está para um pequeno produtor, que você faz um investimento de aproximadamente 500 mil reais, que se retorna em menos de dois anos. Então, o produtor olha aquele investimento como uma oportunidade de ganhar dinheiro. De ganhar dinheiro tratando aquilo que era resíduo, tratando o lixo da suinocultura. Vai do pequeno produtor à grande cooperativa. Os dois já têm tecnologias de ponta. O que mais me impressionou no Paraná foi você encontrar um sistema de gasoduto de pequenos produtores rurais, pequenos suinocultores, todos eles interligados. A região que eu fui ali em Toledo, eu pude ver um gasoduto de 22 quilômetros, interligando todos esses pequenos produtores que jogavam o biogás nesse gasoduto que ia para uma pequena central de energia, transformava esse biogás em energia e jogava na rede elétrica ali do Estado. Super interessante ver que você já tem tecnologia, que o pequeno produtor já sabe lidar com o tema, o pequeno produtor já sabe que tem que, além de produzir alimento, tem que preservar o meio ambiente. Isso me deixou bastante otimista quanto ao futuro. Um futuro promissor para o Brasil, que pode transformar aí um volume relevante de resíduos orgânicos em energia e combustível. Ministro, o senhor falou em oportunidade. No momento aí que o mundo repercute a falta de fertilizantes, eu gostaria de saber a visão do senhor a respeito da capacidade do nosso país em produzir isso. Quando você faz essa atividade de tratar um resíduo orgânico, um subproduto, vamos chamar assim, que não é o subproduto agora, como você bem comentou, você, na hora que trata esse resíduo, ele se transforma em combustível ou energia, mas o subproduto dele é o biofertilizante. Importantíssimo, nós visitamos Cascavel, o Cascavel está tratando o seu aterro sanitário, trata o lixo, transforma energia e ainda gera o biofertilizante. Uma das soluções para o Brasil é o biofertilizante. O biofertilizante é importantíssimo para absorver parte desse volume de fertilizantes que o Brasil tanto necessita. A agricultura precisa de fertilizantes, mas a agricultura também gera resíduos orgânicos, os lixos orgânicos que podem se transformar em fertilizantes. Nós entendemos que expandir hoje algo, que hoje aproveita 2% desse resíduo, nós temos 98% de resíduo ainda não tratado, que reduzirão emissões de metano na atmosfera, contribuirão com os desafios globais de redução de emissões de metano, mas trarão oportunidade para o produtor, substituir o fertilizante por um biofertilizante. Isso é um dos bons caminhos aí das nossas atividades, especialmente atividade agropecuária, na boa direção de produzir e proteger. Com certeza. Ministro, vamos falar um pouquinho do programa de crescimento verde. O governo federal entende que a única solução para a mudança do clima é você fazer a sua economia crescer na direção do verde, a sua economia gerar emprego verde. Durante a Conferência do Clima, eu vi esses desafios. Alguns países não tinham soluções, como o Brasil tem. Alguns países não têm soluções para a energia. Nesse momento, energia é um ponto fundamental para o desenvolvimento das economias. E o Brasil tem uma possibilidade. Imagina que nós temos um pré-sal aqui no Brasil que gera um gás natural equivalente ao pré-sal verde que nós temos no tratamento de resíduos. Só no tratamento de resíduos de aves, suínos, açúcar e álcool e aterros sanitários, nós temos o mesmo volume que todo o gás natural gerado no pré-sal brasileiro. A gente está chamando aí de pré-sal verde, de pré-sal caipira, que ele é feito no interior. Outro ponto importante é que esse volume equivale a quatro vezes o gasoduto Brasil-Bolívia em volume de gás. São 120 mil metros cúbicos dia de produção de gás que vão gerar também biofertilizantes. Então, o Brasil enxerga que os desafios globais de meio ambiente, muitas vezes aqui internamente, se bem trabalhados na boa direção de crescimento verde, são oportunidade de geração e emprego aqui no Brasil. Os empregos chamados empregos verdes, não é isso? Exatamente. Quando você está tratando resíduo, imagina um pequeno produtor que agora gera o emprego verde. Ele está gerando o emprego verde no tratamento de resíduo. Alguém que trabalha com tratamento de resíduo, transforma aquele resíduo em biogás e transforma aquele biogás em energia, em energia verde, em bioenergia. Esse é o emprego verde que o Brasil tem, traz através do programa de crescimento verde, com essas linhas de crédito que eu comentei anteriormente, de mais de 400 bilhões dos bancos oficiais, o Brasil tem a oportunidade de crescer na correta direção de geração de empregos verdes para os brasileiros. Para quem está nos assistindo agora, ministro, como é que a pessoa pode contribuir com ações que a gente falou aqui durante o programa? Isso é possível? Isso é possível. O foco do programa, é claro, você tem a parte de resíduos nos aterros sanitários, onde cada um de nós tem uma responsabilidade de separar o seu lixo em casa, especialmente o lixo orgânico, para esse lixo orgânico ser corretamente destinado e, sendo corretamente destinado, podendo ser transformado em biogás e biometano. Do outro lado, os produtores, do pequeno ao grande. O pequeno ao grande produtor tem a capacidade de produzir muito, protegendo o meio ambiente, reduzindo as suas emissões. Isso é bastante importante. Nós já temos tecnologia, tecnologias interessantes. Eu fui até Itaipu durante esse mês, visitei lá o projeto de biogás e biometano que eles têm em Itaipu, desde 2017, já estão com a capacidade de geração de projetos. Agora, em Toledo, também tem a participação dessa tecnologia de Itaipu. Itaipu está fazendo um trabalho fantástico. Além de gerar energia renovável na própria usina, ele está fazendo vários trabalhos ao redor de meio ambiente. Um deles foi a geração de tecnologia para implementação de projetos de biogás e biometano. Utilize as novas tecnologias. Aprenda a lidar com o resíduo. Aquilo que parecia lixo, pode não ser lixo. Pode ser transformado em energia e pode ser transformado em combustível para o seu próprio trator, para o seu próprio caminhão, para a sua própria embarcação. Algumas possibilidades que nós estamos enxergando é que as embarcações podem ser transformadas, podem ser alteradas de diesel para biometano. E assim você vai poder transportar, utilizando menos combustíveis fósseis e reduzindo emissões. Eu acho que os produtores têm uma capacidade hoje e já têm tecnologia. Isso me impressionou na região do Oeste do Paraná. Como que a gente transforma o Brasil no Oeste do Paraná? Porque é muita tecnologia já desenvolvida. Agradecer aqui a Itaipu, porque já começou esse trabalho desde 2017. E hoje já tem tecnologias viáveis. Onde eu vi um produtor ganhando dinheiro, cuidando de resíduo. Bacana. Ministro, já estamos seguindo aí para o final. A gente falou de preservação, de lidar com lixo, lidar com resíduos. Quem não toma uma atitude correta, a melhor forma é punir? O governo federal entende e tem que ser rigoroso e será rigoroso na punição de quem não fizer a melhor forma de atividade. Qualquer uma das atividades, tanto a atividade industrial quanto a atividade agrícola, qualquer atividade que não cumprir as leis será punida. Mas, do outro lado, o governo federal entende que essa não é uma agenda única. A agenda de transformar o Brasil numa grande economia verde não é só através da punição. O governo federal entende que não é apenas reduzindo, proibindo, culpando e punindo que nós vamos transformar o Brasil num país ainda mais verde. Nós entendemos que, assim, inovando, empreendendo, crescendo, crescendo e gerando emprego verde é que nós vamos mudar o meio ambiente, não só do Brasil. Porque quando você fala de redução de emissões de gás de efeito estufa, nós estamos falando de um desafio global. O Brasil é parte da solução desse desafio global. O que nós vamos fazer? Fazer um crescimento verde na boa direção de crescer a atividade econômica. E o Ministério do Meio Ambiente é parte desse processo. Nós estamos criando políticas de crescimento verde, políticas de incentivo, não apenas punição. O governo federal entende que não é apenas punindo que você vai fazer uma nova economia verde, mas se incentivando. E é isso que o Ministério do Meio Ambiente faz, o privado e o Ministério do Meio Ambiente interagem diariamente. Eu recebo no Ministério do Meio Ambiente vários empresários, vários produtores rurais buscando soluções para os desafios de meio ambiente. E o Ministério do Meio Ambiente irá fazer políticas na boa solução, as soluções climáticas lucrativas. Essa nova economia verde tem que dar resultado econômico, tem que ser lucrativo para a população, tem que ser lucrativo para o Brasil. E será o programa de crescimento verde junto com o programa, por exemplo, de redução de metano, o programa Metano Zero. São bons exemplos disso e eu fiquei muito feliz em ver isso acontecendo na prática, na realidade do dia a dia, de pequenos a grandes produtores no Oeste, no Paraná, no interior de São Paulo. Temos várias soluções aí e temos um Brasil continental para fazer um crescimento verde. O Brasil em Pauta recebeu nesta edição o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Ministro, quem quiser se informar sobre essas e outras ações? Onde acessar? Acesse o site do Ministério, as redes sociais do Ministério do Meio Ambiente. Todas as informações estarão lá do programa de crescimento verde, esse programa Metano Zero. O Brasil precisa, sim, que todos participem dessa nova economia verde. Acesse nossas redes e você terá mais informações. Muito obrigada, ministro. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acompanhar as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. E o Brasil continue em Pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho